Esse é um dos horários mais movimentados. Galera saindo, dez empresas. Cinco e meia. Fim de tarde. Aqui é a Mille. Mille Lavadoras. 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 Geralmente quem trabalha num horário comercial, sai nesse horário. Cinco e meia. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui na rua Fritz Lorenz. Aqui é o bairro da Quintino, Quintino, Quintino Bocaiuba. Aqui é a entrada da rua Quintino, Quintino Bocaiuba. Aqui é a entrada da rua do bairro.